BR 101 Ibirassu, Ibirassu, Espírito Santo, 25 de Março de 2024, agora são 22 horas e 46 minutos, estou indo aqui no sentido sul, sentido Vitória, sentido Serra Criacipa, sentido sul do Espírito Santo, sentido sul do Brasil, cidade de Ibirassu, vou passar no centro ali, meio aqui, estou retornando de viagem do Nordeste, né, saí, fui feira de Santana, feira de Santana foi para Recife, Recife foi na Pina Grande, na Paraíba, né, na Pina Grande eu fui a Mossorau, aí em Mossorau, fiquei 8 dias em Mossorau, devido as chuvas, e estou retornando, saí dia 6, estou já, mais ou menos, pé na porta do quintal de casa, dia 25, 19 dias, a viagem demorou, porque também fiquei uns 3 dias em Recife, 8 em Mossorau, né, só aí, aí, ó, atrasou, né, bastante, mas tá bom, pelo menos, não foi nada demais, foi por causa ou mais, por causa da chuva lá em, na região lá de Mossorau, por isso que eu atrasei, que se não, já estaria em casa já há muito tempo, vamos lá, estou andando até essa hora, porque eu vou direto lá para o Seasa, aí, eu, lá eu já chego, vou dormir e pronto, se eu for parar por aqui, até porque não tem lugar, se tiver esses cantos de barranco aí, nessas beiras de barranco aí, não tem lugar para parar, aí, depois, dorme agora, aí tem que acordar 3, 4 horas da manhã, aí não adianta, mas eu andar mais uma hora aqui, mais ou menos daqui lá, e ficar lá e pronto, porque amanhã não precisa acordar cedo, posto lá no estacionamento e pronto, fazer um trabalho de utilidade pública com o meu amigo José Cícero de ouro branco Alagoas, está procurando a mãe deles e ele também, né, está querendo saber a notícia do tio, do tio dele, a dona Maria José Ananis Pereira, conhecida como Didi, procura seu irmão Cícero Ananis Pereira, que saiu de ouro branco para São Paulo no ano de 2012 e não teve mais contato com a sua irmã Didi, aliás, não teve mais contato com ninguém, né, com ninguém, se tivesse contato com alguém, alguém falava para ela, né, dava notícia dele, aquela irmã, aí quem souber, ou até o senhor mesmo, seu Cícero Ananis Pereira, o senhor dá notícia aí no telefone lá, o DDD 82 Alagoas, o número é 981 28 15 93, fala com o José Cícero, que é alguém às vezes que conhecer, porque foi para São Paulo para trabalhar em fazenda, sítio, chacra e tal, a informação que eles passaram foi essa, né, e ele, os últimos contatos que teve aí, teve contato mais com ele, com o patrão dele, nem com ninguém, e está sumido desde essa data aí, se o senhor ver esse vídeo, né, ou alguém que veio falar para o senhor, o senhor entra em contato aí com a irmã do senhor, senão vai puxar a orelha do senhor, viu, manda notícia, seu Cícero Ananis Pereira, repetir o contato novamente, o DDD 82, né, prefixo Alagoas, o número é 981 28 15 93, fala com o José Cícero, lá no Ouro Branco, no sertão de Alagoas, Deus abençoe que apareça, né, vamos lá agora aqui, e repassei o Ibirassu, a cidade de Ibirassu, no sentido Vitória aqui, Serra, e a próxima, Fundão, Fundão, depois Serra, e Serra, vou passar pelo contorno, Mestre Álvaro, e ver se já está sinalizado lá, segundo o DENIT, o pessoal ia terminar até no final de Março, então, não sei o que for, até dia 21, porque passou do dia 15 para frente, já está mais para o final, porque está no dia 25, vamos ver, vamos ver como estão as condições lá, por aqui, tem essa duplicaçãozinha aqui, mas não se engana não, isso aqui é pouca coisa, há uns 3, 4 quilômetros aqui, e aí termina também, só para dar uma desapertada no movimento, mas a maior parte da BST, aqui nos produçados, é de pistas simples, bem conservada, porém, bem sinalizada, mas é de pistas simples, na maior parte, fizeram ali uns 2,5 quilômetros, mais ou menos, antes de chegar em Roneva, nossa, Roneva ali, e mais esse aqui, dá mais uns 4,5 quilômetros, agora tem um contorno lá, que dá uns 20, mais o outro contorno, então, de 400, de 500 quilômetros, que a, que a, a Eco 101, ela era para ter duplicado, pelo menos, uns 50%, não tem, acho que nem, nem 20, tem uns trechinhos, para o lado do sul, no sul do estado, já tem uns trechos razoáveis, mas não é, não é muita coisa também, não, vamos aguardar, mas porém, a rodovia de pistas simples, ela é bem conservada, tem um cara sinalizando a obra aí, estão em obras aí, eu falo ali, ó, está vendo, obra à noite, ó, pelo menos, isso aí, a gente não pode, tá, a pista simples, está privatizada desde 2014, né, fazendo 10 anos, é muito tempo, já era para ter duplicado mais, era mais, em relação a pista simples, eles nunca deixaram de, fazer manutenção, essa é a verdade, desde quando assumiram, eles vêm fazendo manutenção, e, mosquinhas tirentinhas, socorro médico, etc e tal, já ajudou bastante, poderia ter ajudado mais, porque o contrato era para ter duplicado os dados por cento até 2022, 2023, e não fizeram, e também engarraram os problemas ambientais, também, essa veia 101 do Espírito Santo, ela, ela corta muito, trecho de reserva, esse negócio, então, tem esbarrado muito, nesses problemas aí, mas, em matéria de conservação da via, de pista simples, isso aí, não tem que queixar não, pelo menos eu, passo sempre por ela, e eles capricham, tá vendo, tá, formando a pista aí, antes de ter buraco, mas é o correto, né, esperar, buraco, acidente, quebrar, carro, reventar tudo, para depois ir fazer não, estão arrancando tudo, tem carro aí, fazendo a noite, para não dar tumulto, e para adiantar o serviço, aí, máquina, gostei de ver, agora aqui termina, esse trechinho duplicado, um pouquinho a coisa, é pouca coisa, mas a via de pista simples, ela é bem sinalizada, e o pavimento é bom, é isso aí, a gente não pode, reclamar não, a reclamação que tem, é, não é reclamação, é reivindicação, é da duplicação, que já era para estar, mais da metade pronta, dez anos, quinhentos quilômetros, não tinha nem quinhentos, que já tinha uns trechinhos, uns meios ali, o contorno já era duplicado, não tinha o mestral, mas tinha um outro, até lá em Viana, lá perto da polícia rodoviária, já era duplicado, agora esticaram um pouco para frente, para lá, depois de para a parede e tal, e eles mesmo fizeram, juntou bastante, no seringal, ali, eu acho, mas não era nem, não ia dar nem quinhentos, acho que ia dar uns quatrocentos, setenta, mais ou menos, aí se eu for dividir isso aí por ano, em dez anos, dá cinquenta quilômetros por ano, se eu fosse feito cinquenta quilômetros por ano, já tinha terminado, mas isso é difícil, isso é difícil, até duplicar tudo, isso faz muitos anos, faz muitos anos, eles estão acelerando a dupla, a dupla duração, lá para o sul, no sentido sul, no sentido sul, agora no sentido norte aqui, não tem sinal de nada, não tem sinal de nada, no sentido sul, eles estão fazendo lá, a nossa ponte, para terminar de emendar uns pedaços, depois do Iapari, eu acho que já provavelmente, até terminou faz tempo, não vou pular de lá, se eu sei para que tenha terminado, os três slides, lá na ponte do Xabuti, eu só tenho vindo para cá, eu não tenho ido para lá, faz tempo que eu não vou, faz tempo que eu não vou, as promessas e os projetos, sei lá, de passar esse trânsito, fora da cidade, fora de Fundão, fora de Iveraçu, mas isso é demorado, apesar de que lá em Bonha fizeram, 7 quilômetros, dia que contou, construíram lá, faz um tempinho já, e ajudou muito o sinal, 22 horas e 59 minutos, aproximando de Fundão, a cor do Fundão, A CIDADE NO BRASIL 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 SANTE TAMBÉM A SANTA TERESA A DIREITA SANTA MARIE DE ETBAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL grande e bacana e punida e para cima só e curva também até a rodovia estadual e bem estreita, mas passa carreta passa tudo, apertadinha mas passa, dá vinte e poucos quilômetros até Santa Teresa daqui, mas sobe viu, sobe, sobe, sobe até umas horas E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS LÁ Passei fundão Daqui a pouco passa o Timuí ali Que é um povoado né Depois já é serra A CIDADE NO BRASIL 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 23 e 15 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MSTRE ALVARO A CIDADE NO BRASIL ATUMAN ISLA ANSO ãos Ainaugura aqui, ai não tem como sair fora Eu acho que até a inaugura boa não Aberto ai, acho Ainaugura ainda não Ainda não fiz a inauguração não, só tá pronto mesmo Eu vou ver o caminhão encostado nesses canto de barranco ai, a quantidade ai ó Barranco, acóia, canto de mato, tem lugar? Poça pequena e cheia A descida aqui da ponte do bagaço Até comentei sobre essa ponte Antes de ter essa A aplicaçãozinha aqui é antiga Fizeram por causa do acidente É demais Já morreu Muita gente aqui nessa Olha a pista simples Era só esse de cá aqui Era direta Era de lá Graças a Deus Foi muitas vezes De lá pra cá Dá pra passar o passo lá no contorno Chega no contorno Mestre Calva É melhor pra passar Que aqui Também termina essa faixa ali Eu tô achando que não é cheio de sinalização Eu tô só Não vai fazer É que isso vai ser É muito bom Eu tô aqui É muito bom Eu tô aqui E eu tô aqui Ok Eu tô aqui Eu tô com você Por favor Vamos lá, vamos lá. A placa é errada ainda. Vitória. No sentido de Rio de Janeiro. Está errado. Está errado essa placa. Mas o caso da Segunda está até perdido. Vai sair aqui, ó. Mesmo jeito, ó. Bom, começaram a iluminar também. Já está melhorando. O caso da Segunda está perdido. Até parou lá, ó. Parece que parou lá. Uma vez vai lá para a serra. Muito confuso. Muito confuso. Vamos ver aqui. Entoura 5 quilômetros. Dá uma plaquinha aí. É, vai iluminar mesmo. É aqui. Vou colocar os postes, ó. Vamos falar que vai iluminar. Vamos ver se vai iluminar mais o restante. Se iluminar já ajuda, né? Vamos ver. Vou pôr mais uma plaquinha aqui. Vamos para a placa de Vitória por aqui. É, também dá. Chega lá. Em vez de voltar. Se virar sentido, virar siga. Pega. Voltando, né? Não está errada a placa, não. Até mais perto. 28 quilômetros é a Vitória. Sinalizou muita coisa não, viu? No sentido sul. Continua carente de sinalização. Não. Não. Mas por causa do Cegonha se perdeu mesmo. Sendo que é pra cá. Tem que vir aqui que tem um retorno aí. Principalmente a noite. Da bobeira terra. O questionamento do porro é. O contor demorou 15 anos pra fazer. Nem 20 quilômetros completo. 500 milhões de reais foi gasto. E quando faz, fica essas falhas aí. Se, por aíって. Que o crime isso mesmo, né? Onde? Assumático do porro, né? E eu tô dispondo isso. Tudo da hyvä. Tchau. Tchau. Tchau, beleza. tchau, tchau. a gente tem um local onde colocaram que as estacas estavam pulando pra caramba não sei se mexeram em alguma coisa mas estava pulando demais é, pra iluminar mesmo, pelo menos os retornos colocaram os postes já, onde eu subia não tinha não, estava só os buracos, percebia que estava pulando os buracos aí agora pelo menos os retornos vão iluminar vai esticar pra frente aí mais iluminação não, a iluminação não é mais poste né ainda não está ligado mas isso vai ficar bacana não é uma ajuda e tanto viu não está escuro então da cor não vou esticar da boa aqui, essa remessa aqui ó tá bom tá está sinalizando eu creio que não termina esse esse mês comprometeu não, mas está sinalizando devagar então... Vamos lá. 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 Aham. Aham. Vai iluminar tudo sim Mais pós aqui Aí eu vou voltar pra Serra Vitória Vou pegar direito aí Me senti aqui no Rio de Janeiro Me senti no Sul, né Me enfrente Vamos trabalhando aí, ó Pessoal da iluminação Aqui pra lá iluminado Contornantil Lá o mestre, o mestre, né O mestre Álvaro Aqui é o antigo Vinte e três horas e trinta e oito minutos Ainda é vinte e cinco de março Deu dois mil e vinte e quatro Daqui a pouquinho Vai ser vinte e seis Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E vamos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A coisa não é brincadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai passar por cima Vai ir lá retornar de novo Pra voltar É longe não, mas Não deixa de ser um transtorno Se não pegar a marginal aqui Como é que vai fazer? Tem que passar por cima Descer, voltar Passar por baixo, voltar pra entrar Sai do outro lado Passar por baixo Passar por cima Sai do outro lado Sai do outro lado Passar por baixo É, cheguei antes da zero hora 23h55 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vou encerrar aí Tudo de bom a todos Até os próximos vídeos Zéro var a search